E aí galera, boa noite, Theo aqui. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Então pessoal, deixa eu só ver uma coisa aqui, vai ver um susto. Esse jogo aqui tem um painel de tasks e missões, né? Primeiro ele tem aqui as missões diárias, né? Se você quiser, você pode se juntar ao Northern Brotherhood, tem que pagar dinheiro, né? 10 dólares, dura 30 dias. Pra você ganhar uns prêmios extras, né? Ou então você vai com um simples. Aqui ele tem uma lista de quests, ó. É um jogo bem voltado pra guerra. Veja bem, ressuscitar 4 mil soldados T5, nem tem T5 ainda no meu castelinho. Destruir 743 mil soldados inimigos, né? Aumentar em 606 mil influência. Fazer checkpoint nas competições individuais. Usar boost, gastar ouro, coletar silver, coletar recurso... Aliás, enviar recurso pra Stronghold, que é a casa do clã. E recuperar, né? 29 mil soldados T5. Eu não sei se é 29 mil ou 29 mil pontos. Isso aqui são as quests, né? Essa aqui é a quest diária. Tem as quests semanais. Ele tem, obviamente, né? Outras. E tem as quests mensais. Então, isso aqui é mais uma das funcionalidades, né? Desculpa, aqui, né? Do lado de cá. Tá aqui. Essa aqui... Quest... Esse standard aqui são missões simples que o jogo exige. Aí tem, né? Por exemplo... Treinar 250 mercenários, que eu nem abri ainda. Os horsemen, tudo. As construções... Esse aqui é o tutorial, usar um basicão mesmo. As pesquisas básicas que ele quer que pede pra você, né? Aquele passo a passo que ele vai te dando recursos, aceleradores... Essas coisas quando você completa. A quest diária. A semanal. E a mensal. Fora esses aqui, ele tem esse painel de eventos aqui, ó. Tá vendo aqui à direita? Abaixo da minha foto aqui, ó. Tem uma espadinha. E ele tá sempre se renovando. Ele tem aqui um... Ele tem alguns bônus que são aleatórios, né? Que vão surgindo o tempo todo. Acabando um, surgindo o outro. Cada um é um tipo, né? Eu não sei se alguém pode dar esses bônus ou não. Eu ainda não cheguei nessa parte, né? Se, por exemplo, o rei do servidor pode ou não pode dar bônus extras ou não, né? E... Só um pouquinho. E esse... Competições aqui, ó. Que tem... A task... Essas tasks aqui, personais. Você vai ver aqui, ó. Personal. Clã, né? E personal. São muito simples. Elas estão sempre mudando também. Ele te explica aqui. Você vê aqui. Entrou, abriu o... O painelzinho. Tem... Show More, né? Ele vai te dar todas... O como você deve fazer ou não fazer. Deixa eu tirar esse aqui. Hide. Na verdade, aqui ele só tá dando... Tá mostrando só... O que que é mesmo. Do que que se trata, né? Esse... 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 Esse mini-evento. Aqui ele mostra o meu desenvolvimento nesse mini-evento. Aqui ele mostra todas as recompensas, né? Que eu posso ganhar. Aqui. Todas as recompensas. E aqui embaixo, o que que eu preciso fazer pra fazer pontos? Como é que eu conseguiria pontos nesse evento? Né? Então, esse aqui é o... São eventos personais, ó. Peças pessoais. E os de clã. O de clã costuma dar muita coisa. Que aí o clã todo fazendo, né? Dá muito... Dá muito... Dá muito ouro. Dá muito acelerador. Então, o clã é um negócio muito importante nesse jogo. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. São funcionalidades básicas do game, né? Que eu falei sobre essas tasks diárias, semanal e mensal. E esses eventos que estão sempre acontecendo. Tem vários outros eventos também. Próprios, né? Do estilo Guerra de Servidores e outras coisas. Eles vão aparecendo aqui. Eu já vi um. Só que eu não gravei no dia. Eu tava ocupado. Não tive tempo pra gravar. Assim que surgir outro, eu vou entrar nele no painel direitinho. Vou gravar e mostrar pra turma. Tá? Espero que vocês tenham entendido tudo. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até a próxima aí. Tchau!